A convocação de juiz de direito será realizada por votação favorável da maioria relativa dos membros do Conselho Especial. Em caso de urgência, a convocação será feita a de referêndum pelo presidente do tribunal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 62. A convocação de juiz de direito será realizada por votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Em caso de urgência, a convocação será feita a de referêndum pelo presidente do tribunal.